O CIDADE NO BRASIL Por a emoção de brinco amarendo Ficou meu amor, hoje tem chavalete Descimando o bagulho que é É doce ilusão, sonho de criança Por a emoção de brinco amarendo Ficou meu amor, hoje tem chavalete Descimando o som de confusão Meu Deus do céu, foi sabestura O povo irreferente, o reino resmiada A ponte levada da ponte na feira A feira espera a arte O céu e as cenas, ilumina o chão Espalha por todas as partes Espalha a roda de violão Fascina meninos de qualquer idade Sustente-se, o chão começou Motado na pele Olha a shul, olha a shul Azul! Alô, alô! Alô, 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 criança Daquia palhaçada Quero ver você feliz Que o trabalhador da pirug ignorena fruitful 楢asha da missa Travens amo, amo amarendo Alô, 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 a là sua Sorry! No... No... Quero ver você, vamos subir, eu disse, eu disse, não sei, não sei, não sei. Vem se o que lhes... Você dá para sempre é a Maria! Eu vou ganhar! Oh, quanta alegria! Divino o todo risa! Já é a Maria! Eu vou ganhar! O ideal, a cara branca pro Marcelão Cara pintada, amor de uma nação Eu sou, eu sou, eu sou São Timão do Brasil, tem que ir no roteiro Tem que ir no roteiro, tem que ir Tem que ir na minha vida, tem que ir A cura do meu bem aqui Vai acabar, vai acabar, vai acabar Isso é a tristeza e vem cantar Pelo telefone, mandar avisar pro palhaço O ideal, o ideal, o ideal É ladrão de mulher Mas tem que ir no roteiro O palhaço, o que é? É doce ilusão Sonho de criança Tua emoção de crescer E como eu vou Pode ter que ir no roteiro Pense, senhor O palhaço, o que é? É doce ilusão Sonho de criança Tua emoção de crescer E como eu não vou Hoje tem que ir no roteiro Tem que ir em confusão Em confusão Meu Deus do coração Mas na aventura dos diálogos Com o rote emerente No rio que é espiada A fonte é tratada Faltinho Não tem a ver Não tem a ver Se estalha por todas Com o rio Corrido Corrido Sem a mutilão Fazer na reino E com a peridade E sempre O meu coração Portado na felicidade Cujo o palhaço Se conchegou Alô Alô Música Música Se você é muito feliz, eu trabalho cabelo Pra se chorar na parede, pra voar, pra ser comandante Pra ser comandante, eu vou trabalhar Oh, quanta alegria, se vir o mundo me prega Oh, papai, a festa do jeito da folia A cara branca, o pai deão A cara branca, não pode o mar, eu sou suplemento Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Seu dinâmico brasileiro, vem comigo inteiro Eu creio, vem na vela, vem na meia Mas me volta, na porta, na porta Esquece a tristeza e vem cantar Eu não tenho a cor, me mandaram avaliar O palhaço, ouça, é uma dança e mulher É gol do per Automate E saiu o palhaço que é É gol do cruão, que saiu o r Cantes do Mali É gol do redEku É gol do perigo, que saiu o palhaço que é É gol do r PP É gol do rupão, que saiu o palhaço que é É gol do perigo, que saiu o palhaço que é O que já tem que fazer, só que eu insisti O que eu vou fazer, só que eu vou fazer Meu Deus do céu, aquela véssura do diabo O povo é perente, o reino vem de alta Na mão se encantará Toda a terra, a terra é esperada Do grande esquema, e ao final o sol Estar com todas, que faz, que está com a sua mente Eu não vou, partir a mim, com a gente, com o que eu mereço Fui sempre, no chão do meu sol, soltado, não sei Olha a sua, olha a sua, olha a sua, olha a sua Amor, alô, 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 criantada, vai ter para o céu Eu quero ver, quero ver você, é mim Vou trabalhar tranquilo, já se chorava com careta Trago, alô, 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 criançada, vai ter, vai ter, vai ter Quero ver você, é muito feliz, meu trabalho, Brasil, já se chorava Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, oh, quanta alegria Se vir o povo me enganou o carnaval A cara, a cara branca, a cara branca, e meu coração Cara, vida, a voz de uma nação Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Só de quanto brasileiro, tem que ir no meu tempo Eu sou, 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 eu sou Hoje tem seu premente Pense o senhor O cara subiu Resolvição Vem dentro da revolução Supreta amarelo Hoje tem o senhor Hoje tem seu premente Pense o senhor Hoje tem seu premente Seu premente Pense o senhor É o seu premente É o seu rei